Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Olha, a participação do doutor Robson Góes hoje é para falar sobre sinais de problemas em cães e gatos. E aí, doutor Robson? Marcos, todo animal, ele quando apresenta alguma alteração, alguma doença, ele manifesta sintomas e esses sintomas, eles têm de ser percebidos pelo seu responsável, pelo seu proprietário, pelo seu tutor, para que ele possa tomar as iniciativas o mais rápido possível para evitar que leve esse animal quando ele já está em estado grave e muitas vezes difícil de ser resolvido levando esse animal a óbito. Então, os sinais mais clássicos que o animal vai apresentar, a gente tem de ver a fisiologia do animal. Então, os sinais mais clássicos seriam, qual é o primeiro sinal? A alimentação. Então, se seu animal, ele parou de comer ou diminuiu a alimentação, está deixando o resto de comida, isso aí já é um sinal. Se seu animal, ele, aí a gente, depois da alimentação, a gente vem o quê? Para a parte fisiológica de quê? De defecar. Então, se está fazendo cocô, se esse cocô, ele está normal, ou ele alterou, ele está pastoso, ou ele tem presença de sangue, ou ele está duro demais, ressecado demais, isso é uma alteração. Qual é a outra parte fisiológica? A urina, né? E se o animal está urinando pouco ou não urinando, ou se ele está urinando demais, é se essa urina, ela é em grande quantidade, ou em pequena quantidade, várias vezes, também é uma alteração. Se quando ele urina, junta formiga, que isso aí pode estar aí, presença de glicose na urina. Se a coloração, se está vindo sangue na urina, também é outra alteração. Se ele está bebendo muita água, ou bebendo pouca água, também é uma alteração que você vai visualizar. E, posteriormente, você vai começar a perceber as outras alterações, os outros sinais, de se ele está muito quieto, ou se ele está muito agitado. Quando ele caminha, se ele manca, ou se ele não manca. Se esse animal, ele está com os olhos, os olhos estão brilhosos, os olhos estão ressecados, está com ausência de lágrima, o olho está fechado, ou o olho está aberto, porque tem, por exemplo, úlcera de córnea, que o animal fica com dor e fecha os olhos. Esse olho está remelando, esse animal está procurando muito sol, fica muito no sol, porque ele pode estar com uma febre, ou outras doenças endócrinas, como o hipotireoidismo, que ele procura o sol, aí você começa a perceber que essas alterações no dia a dia, no cotidiano desse animal, quando você vai, muitas vezes, acariciar, pegá-lo, ele dá um gritinho, sentindo dor, isso aí é outro sinal que ele mostra. Se ele está começando a ter alguma ferida de pele, e nessa ferida de pele, ou áreas de queda de pelo com alopecia, sem presença de pelo ali na pele, também é outra alteração, que pode estar relacionada a uma dermatite, ou relacionada a um problema endócrino, tá? Se esse animal tem algum mau cheiro, um odor desagradável, muitas vezes, na boca do animal, isso aí pode estar relacionado a infecções na boca, problemas de gengivite, presença de placas bacterianas, dentes infeccionados, e todas essas características, você consegue perceber no dia a dia, né? Essas alterações que você visualiza, é importante para que você tome a decisão de procurar imediatamente o auxílio de um médico veterinário, porque é essa força que você vai dar, é esse passo que você vai dar, esse impulso que você vai dar, em ver essa alteração, e procurar a saúde do seu animal, que pode estar aí o sucesso e a longevidade da vida dele. Isso aí são os sinais que a gente sempre procura, está trazendo para os responsáveis desses animais, para que possa aí ter esses cuidados. E ainda falta, Marcos 1, que é bastante comum, e que a gente escuta na clínica, que é a questão principalmente dos ouvidos. Ah, meu animal tem uma coceira no ouvido. Ah, eu vou pegar no meu animal, ele torce, está com a cabeça torta, né? Está saindo uma secreção no ouvido com mau cheiro. Isso aí são as características clássicas de otite, ou de presença de acro, ou presença de alguma carrapata, um ectoparasita que está aí irritando o ouvido do seu animal. Então, essas aí são as características principais, os sinais principais que os cães e os gatos transmitem no seu dia a dia, e que o responsável, o seu proprietário, tem de estar atento, e, em presença de algum desses sinais, procurar imediatamente a ajuda de um profissional médico veterinário. Já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir aqui e trazer essas perguntas para o médico veterinário. Doutor Robson Góes, bom dia. Bom dia, doutor Robson Góes. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor, a minha pergunta é que eu tenho uma cachorra, ela entrou no cio, aí eu apliquei a injeção nela com uma semana depois que ela entrou no cio, só que ela ficou doente, a barriga dela cresceu um pouco, aí depois ela ficou saindo uma secreção, ela sangrou pela vagina e depois ficou saindo uma secreção, uma samoura e uma alga amarela. Ainda continua saindo, doutor. Já faz um mês, mais ou menos, e ela não está ainda saindo a secreção e sangrando e saindo a samoura ainda. O que fazer, doutor? O que fazer, doutor? Olha, pelo que a senhora apresenta, existe a possibilidade disso ser uma mucometra, uma hemometra ou uma piometra, tá, Marcos? Ou secreção saindo do útero, que seja muco, que seja com presença de sangue ou com bactérias, tá? A indicação nessa situação, o que a senhora fazer é procurar aí um médico veterinário para que seja feito um exame de ultrassonografia, para confirmar essa suspeita clínica, fazer os exames necessários, que seja aí os bioquímicos, hemograma, para ver se isso tem uma infecção bacteriana e, posteriormente, fazer uma cirurgia de esterectomia desse animal, já que a indicação para esses animais que não são matrizes, não são reprodutoras, é que seja feito a esterectomia e a retirada desse conteúdo que está dentro do útero fechado, aí, Marcos, provavelmente a suspeita é que seja uma mucometra, um hemometra, uma piometra aberta. Tem mais perguntas aqui chegando, doutor, meu gato está com esse problema da urina com sangue, já deu um medicamento há dois dias que terminou, mas o sangue na urina ainda continua, ele urina muito, mas o fluxo da urina é pouco, e aí? Olha, provavelmente, seu gato deve ter ou cálculo na bexiga, ou infecção na bexiga, uma cistite, e que deve ter aí cuidado redobrado, gato, ele tem muito problema a nível de uretra prostática, e cria esses microcálculos, vão obstruindo, algumas celularidades vão obstruindo, chegando a esse animal a ficar com obstrução total, muitas vezes com dificuldade até para tratamento, e chegando ao ponto de fazer até uma penectomia, que é amputar o pênis desse animal, para que possa ele ficar urinando aí normal, Marcos. Bom dia, doutor Robson, tem quatro gatos aqui em casa, morreram dois, não querem comer, estão com diarreia, estão magros demais, o que eu poderia fazer? Essas doenças passam de animal para as pessoas? Depende da doença, aí a gente teria de primeiro identificar qual a doença está causando isso nos animais da senhora. Tem diversas doenças dos animais que são transmitidas para o ser humano, que são as zoonoses. Nessa situação aí, a gente fica difícil, porque a diarreia, ela pode ser causada por diversos agentes, desde vírus, a bactérias, a problemas alimentares, problemas intestinais, inflamação intestinal. Então, fica gente difícil, está até sugerindo a senhora. A minha sugestão aí, que já teve óbito, é que procure aí o auxílio de um médico veterinário para fazer exames aí de FIV, FELV, que são virosos, hemograma, que a senhora possa fazer aí exames bioquímicos, principalmente na parte renal e de fígado, para identificar aí o que está realmente causando essa magrenha e essa diarreia nos seus animais. Doutor Robson, meu gatinho tem seis meses, ele é muito agitado, gosta de morder e às vezes fica com aquele miado bem forte. Ele pula na gente para morder, e aí? Querendo brincar. Isso aí, o gato, ele está praticando o instinto de caçador dele. A dica que eu dou, compre um brinquedinho, uma bolinha com guiso, compre umas varinhas que tem com a pena na ponta, e pode brincar com ele, que você vai gastar as energias dele por meia hora. Depois, com meia hora, ele volta a querer brincar de novo, que é um negócio que tem energia, gato novo. É, doutor Robson, meu cachorro tem dois anos e tem uma colseira nos ouvidos, e ele agora está enchendo de carrapato. O que eu faço, doutor? Porque eu já dei a injeção e não tem jeito para carrapato. Olha, injeção para carrapato, eu particularmente, eu não indico, Marcos. Ela causa muitos problemas renais e hepáticos. Aí, o que a senhora pode fazer é utilizar alguns medicamentos. Aí, temos aí o Bravecto, o Simparc, o Credele, o Frontline. Tem diversos produtos para tratar essa presença de carrapato. Essa coceira pode estar relacionada a algum carrapato que está dentro do ouvido desse animal, ou ela já ter aí a presença de uma otite, né, que seria um processo inflamatório ou infeccioso no ouvido, que tem que ser tratado de forma diferente. Doutor Robson, um dos meus gatos engoliu um pedaço de linha de crochê de 30 centímetros. Eu me apavorei quando vi e não deu tempo para puxar. Fiquei observando se ia sair nas fezes, mas até agora nada. Essa linha pode ficar enrolada dentro do intestino? Olha, a senhora está dizendo aí uma das coisas piores que existe em corpo estranho para qualquer, seja cão ou seja gato. Porque muitas vezes essa linha, ela vai de forma linear, né, entrando dentro do intestino e muitas vezes ela chega lá na frente, cria um bolo, o intestino empurra, ela não vai. E quando vai ter de fazer a cirurgia, Marcos, tem de estar fazendo vários piques no comprimento do intestino para poder retirar, porque você não pode puxar. Aí, nessa situação aí, é fazer um exame de ultrassonografia para identificar e se realmente constatar a presença desse corpo estranho, tem de fazer cirurgia para remoção. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Ganta, bom dia, doutor Robson Góes. Marcos, eu quero fazer uma pergunta para o veterinário, doutor Robson. É que eu tenho um gato, ele é bem destrovertido, sabe? Ele corre muito dentro de casa, ele é brincalhão, ele fica brigando com os gatos dentro de casa, depois fica brincando, aí ele mia muito, sabe? Aquele miau bem alto, como que ele está ou sentindo ou chamando algum gato assim para brincar, sabe? Ele é bem brincalhão. Só que antes de ontem, ele começou a vomitar, um vômito assim preto. E ontem, ele mudou a cor do vômito, é um vômito amarelo, amarelo, um fedor assim bem estranho, sabe? E desde ontem que ele nem come e nem bebe, é só deitadinho ali, esmolecido. E não levanta para comer, sabe? Ele levantou hoje porque eu levantei ele, coloquei aqui no muro, mas ele não come, não quer comer. E, Erito Robson? Olha, pelo que a senhora fala aí, ele provavelmente deve ter comido alguma alimentação que causou esse desconforto estomacal, que foi esse primeiro vômito, escuro, preto. Esse segundo vômito que a senhora já relata, provavelmente ele é de bile. A vesícula biliar tentou regular a parte de pH estomacal ou algo nesse sentido. e a minha sugestão para a senhora é que procure urgentemente um médico veterinário, porque esse animal já pode estar entrando em quadro de sepsis, já pode estar com quadro de desidratação avançado, mais de 12% de desidratação, aí quando já fica com prostração. Pode ser um quadro infeccioso ou de intoxicação e que quanto antes for revertido e for medicado, melhor. Tem mais perguntas aqui, chegando, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia, doutor Robson. Doutor Robson tem uma gatinha que anda meia triste. Ela tem a caixinha dela de fazer o cocô dela, ela não quer mais fazer na caixinha. Ela quer ficar saindo, mas como ela é de casa mesmo. Ela foi de rua, a gente adotou ela, mas ela já está bem velhinha. Estou dando uma ração a ela, que ela emagreceu muito. Eu não sei se esse tipo de ração está ofendendo a ela. Ela não está gostando. Aí eu dou um sachê a ela para ela dormir e quando ela acorda de madrugada. Eu vou tirar a foto e vou mandar para o senhor. E aí, doutor Robson? Olha, a questão da caixa, o gato é bastante higiênico. Muitas vezes ele está incomodado até, Marcos, com o tipo de areia que tem dentro da caixa. Ou se você não fez a higiene da caixa, ou se a areia tem um odor desagradável, ou se é compartilhada com outros gatos. Então, o gato é bastante seletivo. Se tiver alguma coisa ali que está incomodando ele, vai deixar de procurar a caixa de areia. Apesar dele ser bastante higiênico e gostar de fazer as suas necessidades, urina, fezes, e depois cobrir. Então, tem que ver aí qual tipo de areia você está usando, se você mudou, ou se tem alguma coisa que está incomodando ele. Ou local, da caixa, alguma coisa nesse sentido. Quanto à questão da alimentação, se ela não está gostando, troque. Se ela perdeu peso demais com um determinado tipo de ração, é porque a ração não está sendo adequada em termos de nutrição. Porque uma coisa é você estar alimentado, e outra coisa é você estar nutrido. Ela pode comer quantidades enormes daquela ração. Mas se está perdendo peso com a ração, ou ela está com alguma doença, ou a ração não está nutrindo ela. Então, tem de estar atento. Se você tiver disponibilidade, procure aí um médico veterinário, para que sejam feitos exames, exames hemogramas, bioquímicos, exames clínicos, para ver se ela tem alguma doença, para justificar essa perda de peso, ou caso não tenha nenhuma doença, que faça-se aí as alterações necessárias na alimentação dela, para voltar ela a ter uma nutrição adequada. Tem mais perguntas? Bom dia. Marco e Danta, bom dia. Gostaria de saber, doutor Robson, a idade ideal para a castração de gato macho. E aí, gato macho? Olha, o gato macho, ele por volta aí de cinco meses, Marcos, ele já está com apetite sexual. Tem uns que são mais precoces, com quatro meses eles já estão aí entrando, tentando namoro, entrando na fase de reprodução. Doutor Robson, minha cadela picha está no cio, e o macho quer ficar direto em cima dela. É normal isso? É normal para o macho, porque ele tem a característica de reprodução. E se você tirar a cadela e botar um boneco, ele vai querer cruzar com um boneco. Rapaz. Cruzar com sua perna, é um terror. Isso aí é característico do macho em ter essa questão de sempre estar querendo cobrir, né, querendo saltar para cobrir a cadela. E a cadela, ela vai estar ovulando, ela vai estar aceitando o macho cruzar, quando aí, ela principalmente, ela diminui ou desaparece o sangramento, que é quando ela está realmente ovulando. Rapaz, tem uns cachorros que eu acho que confundem as minhas pernas com a cadela, porque eu chego lá, eu vou lá em Jardim do Serdome, mas é interessante isso. Sabe o que é, Marcos? É o cheiro que você leva da sua cadela. De suze. É, de suze. Então, quando você chega, aí ele sente aquilo ali e ele vai tentar se aproximar. Doutor Robson, minha cachorrinha coça tanto a orelha que chega a sangrar e está ficando preta. E aí? Provavelmente, ela deve ter um quadro de otite. Essas características de ficar a orelha por dentro preta, está muito relacionada a um fungo, a malasseziose. Então, tem de estar atento também, Marcos, a qual, o que é que está causando a otite. Muitas vezes, a gente só acha que essa otite está sendo causada por uma bactéria. Mas, muitas vezes, existe uma infecção fúngica que é mais difícil de tratamento, e o tratamento mais longo, e que o profissional médico veterinário tem de estar atento a isso para identificar qual a causa base dessa otite. Ok, gente, o doutor Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripete, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, a Veteripete no Instagram. Instagram.com.br. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Pelo costume, eu sempre desejo um bom final de semana a todos, mas já está próximo, um bom final de semana e um bom resto de dia. 8 horas 24 minutos. Volto já já com mais informações.